Fala galera, beleza? Eu sou o Panute, seja bem-vindo galera a mais um vídeo e esse é mais um pós-jogo, demorou? O que é o pós-jogo? O pós-jogo é o comentário que eu faço aqui pra vocês do Flamengo, tá? Que é, eu assisto o jogo do Flamengo, né? Todos os jogos eu sempre assisto e venho aqui comentar pra vocês o que eu achei da partida e o que vem acontecendo aí com o nosso Mengão, demorou? E seguinte, esse é o mesmo pós-jogo, o Flamengo empatou hoje como esporte, tá? Num jogo totalmente ridículo, na minha opinião, ruim demais O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom, tá? Exatamente alguns jogadores, o Flamengo teve um primeiro ataque lá com o Vitinho, jogando a bola no Michael O Michael perdeu dois gols na cara, mano, na cara mesmo, só ele, sozinho, infelizmente perdeu Eu vou comentar também de cada jogador, explicar um pouco aí da situação no time que eu tô bem triste, tá? No que vem acontecendo Mas enfim, o Flamengo empatou aí com o esporte 1x1 O Flamengo ficou já em segundo colocado, tá? O Flamengo vai jogar segunda-feira com o Santos, jogou hoje na sexta contra o esporte Joga na segunda contra o Santos, acho que na quarta ou quinta, ou domingo, não lembro, tá? Depois eu vou ver como confirmar Joga contra o Atlético Iniense e encerra o Campeonato Brasileiro, tá? E o que mais? O Flamengo já encerrou, tá? E se for assim, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ficar em segundo colocado Ninguém tira dele O Flamengo não tem mais o Atlético Mineiro Pra quem viu aí ontem Foi campeão, ganhou do Bahia de Virada Depois de 50 anos aí O Atlético ganhou Bom, galera, eu voltei aqui com o meu celular que tinha enchido a memória Vou continuar aqui comentando pra vocês, beleza? Bom, vamos lá Vou comentar de cada jogador, beleza? De novo Beleza Eu vou começar a comentar dos jogadores Bom, começando pelo goleiro Jogou o goleiro Hugo Souza Fez uma partidaça com o Hugo Souza Goleiro jovem Ele fez uma boa defesa, tá? No primeiro tempo do Hernandes lá Deu uma de voleio lá Ele pegou, mano, em cima da linha Um reflexo sensacional do Hugo Depois tem umas outras defesas que ele fez Salvou o Flamengo E acho que uns Dois, três gols O Sport foi pra cima do Flamengo Sport já rebaixado E com esse time Nossa, rapaz Mas enfim Jogou na lateral direita lá Mateuzinho, tá? No lugar do Isla Daqui a pouco eu vou comentar Por que a maioria do time do Flamengo não jogou O time titular É incrível isso Todos os times jogam com o time titular Todos Não falta um No Atlético Mineiro Não faltou um time Não falta um jogador Os caras jogaram com o time completo Todos os jogos Por isso que eles ganharam todos Com a grana que eles gastaram Os jogadores que eles contrataram também E, mano, pô Enfim Jogou o Mateuzinho Feito até uma partida razoável O Mateuzinho O único titulares que foram Foi o Rodrigo Caio Davi Luiz E o Bruno Henrique Então jogou os dois zagueiros titulares O Rodrigo Caio e o Davi Luiz Bem mais ou menos Os dois zagueiros A verdade é essa René é muito mal no jogo René foi até vaiado no começo do jogo Porque, pra quem não sabe René jogou no esporte E ele começou na base do esporte Todo, enfim E o meu recado pro time do esporte Fica falando que aquele título de 87 É do esporte Mas o esporte Futebol você ganha dentro das quatro linhas Fechou? Bom, vou continuar comentando Volantes lá Thiago Maia jogou Thiago Maia e Diego Bem mais ou menos também No primeiro tempo eles jogaram bem, tá? Mas no segundo tempo parece que tava meio abaixo O time Achando que tava Ganha o jogo E aí Eu tinha dado uma saída Quando eu voltei O jogo já tava com um a um Então eu não vi o gol do esporte Até bem também, né? Nem quis ver o gol Mas enfim E aí jogou Vitinho Michael Bruno Henrique E Pedro Praticamente quatro atacantes, né? Porque o Vitinho O Flamengo tá sem treinador, tá galera? Então tá bem complicado a situação no time E o Vitinho Tá jogando meio que um meia, tá ligado? Não curto muito essa posição dele Gosto mais do Vitinho bem aberto Mas enfim Jogou Vitinho Bruno Henrique Nossa, o Bruno Henrique hoje Não era o Bruno Henrique O que eu vi do Bruno Henrique Ele tem um primeiro tempo razoável Incrível Mas aí tem muito abaixo do que se espera dele, né? Não ofertou muito aquilo Que a gente tá acostumado a ver O jogador rápido, veloz Bom de cabeça Eu não tenho muito o que falar desse jogo O Flamengo jogou com um time reserva, tá? A verdade é essa E o Flamengo tá sem treinador A coisa tá feia no time A coisa tá feia no clube A verdade é essa, tá? Não vou mentir O Flamengo tá sem treinador E quem tá comandando é o Maurício Maurício, né? Maurício Souza Que o pessoal chama ele de Mauricinho, né? Que ele veio da base Ele tá aí treinando a equipe Até vem um treinador Pro Flamengo aí O Flamengo não vai ter que contratar treinador Nesse finalzinho de 2021, tá? Até porque já acabou todos os jogos O Flamengo só tem mais três jogos esse ano É o Campeonato Brasileiro Só pra terminar pra fazer Porque já ficou em Já ficou em segundo colocado Tá? Pra vir algum treinador Não sei se sabe quem que vai vir ainda Parece que tá pra vir um treinador argentino Que é lá do River Mas vamos ver, né? Parece que é um bom treinador Esse aí Eu vi bastante gente elogiando Que gosta do jogo dele Do trabalho dele Vamos ver aí, né? Quem sabe o Flamengo traz ele Mas pelo que eu tava vendo Ele é um treinador bem caro Então vamos ver aí Como é que vai ser, né? Nos próximos dias aí Até o ano que vem Porque o Flamengo não pode errar Num treinador dessa vez Porque o Flamengo Em menos de um ano, mano Trocou três vezes de treinador Desde a saída do Jorge Jesus Tá ligado? É bem complicado Mas uma questão que eu queria debater aqui também Pra encerrar o vídeo Pra não ficar cumprido O Flamengo tem muitos jogadores No departamento médico, mano Eu queria entender Ou saber porquê, tá ligado? Diego Alves É Felipe Luiz Então eu queria que vocês comentarem aí Comenta aí O que vocês acham? Porque eu acho que já tá na hora De alguns jogadores se aposentar Alguns jogadores do Flamengo vender, tá ligado? Tem jogador que nem entra em campo E tá machucado, sabe? Mano, é umas coisas que eu não consigo entender, cara Sério mesmo Mas enfim Ficar pagando um milhão pra jogador que não joga Que nem entra em campo, tá ligado? É complicado, mano É, Felipe Vai nem pro jogo Então Gasta uma nota, sabe? A gente tem um time bom A gente tem um elenco bom Um elenco caro Com jogadores experientes Que jogaram, tipo É... Se você pegar ali o time do Flamengo É... 95% são jogadores que jogaram na Europa, tá ligado? Então... É um elenco... É um elenco experiente Bons E não pode ficar dando bom ali, tá ligado? Bom, mas é isso É isso que eu queria comentar Não jogou Isla Porque tava machucado Felipe Luiz No tornozelo Diego Alves também É... Diego Alves Felipe Luiz e Diego Eles já tem uma idade avançada, tá galera? Pra quem não sabe 35, 36 anos Esses três são os mais velhos do grupo Depois tem o Davi Luiz É... Mas enfim Tá? É... Mano, é complicado, velho É complicado Mas é isso, tá? Ele não jogou o Gabigol também Parece que tava com... O que que era? Eu não lembro o que que ele tava Ah, não sei Mas era alguma coisa lá que ele tava Não viajou O Flamengo jogou em Recife No... Acho que é Recife, né? Lá no esporte Na casa do esporte E... O Flamengo tava... Quem mais? Tava sem isla Diego Alves Felipe Luiz É... Léo Pereira Que é outro zagueiro Também tava no departamento médico Quem mais? Arão Que é o negócio do novo joelho André Parece que sentiu cansaço Não tava bem fisicamente pro jogo É... Gabigol Não foi pro jogo Quem mais? Não foi pro jogo Nossa! Muita gente Muita gente Não foi pro jogo Flamengo E o Michael No final do jogo Saiu machucado hoje Então o Flamengo tem aí uns 11 jogadores no departamento médico, mano Esses médicos aí não tão dando conta, velho Esses médicos não tão dando conta Tem que trocar aí de médico Alguma coisa tem que ser resolvida aí no time, mano Porque tá complicado isso aí, velho Não dá não Não dá, mano Pô Se você pegar, galera Se você pegar, galera Todos os times Joga com o time titular, mano Copa do Brasil Você viu o Atlético Paranaense, mano Atlético Paranaense Tá lá embaixo o Atlético Paranaense, mano E foi campeão da Sul-Americana Tá na final da Copa do Brasil E com o time titular dando... E porrada pra cima dos caras Tá ligado Palmeiras a mesma coisa Tem um bom time Atlético Enfim, mano É isso que eu tinha que comentar pra vocês Comenta aí o que vocês acharam Demorou? Mais um jogo aí do Flamengo Empatando com o Sport Tá? E a gente se encontra aqui Na segunda-feira Demorou? Segunda-feira o Flamengo vai jogar com o Santos Vamos ver se a gente ganha aí Tá? Então, de mais é isso Se você gostou, deixa o like Valeu É nóis E fui!